Olá a todos, meu nome é Rafael Parreira, sou um dos membros da equipa PIA Solicitadores e neste vídeo vou explicar-vos como podem aceder ao nosso serviço de serviços ao domicílio. Ora, nesta página que aqui vem encontram desde logo este vídeo explicativo que estão a assistir, logo a seguir uma breve descrição do que é e no que consiste a prestação de serviços ao domicílio por parte de um solicitador e abaixo um formulário de contacto. Este formulário de contacto é facultativo, poderão optar por nos contactar pelos meios tradicionais, telefone e e-mail, mas se submeterem este formulário, eventualmente poderão contribuir para uma redução do tempo de resposta, isto porque a informação já nos chega filtrada e será mais fácil nós darmos sequência ao assunto. Ora, pedimos por uma questão de retribuição do contacto que nos indiquem nome, e-mail e telemóvel e depois poderão indicar, se entenderem, e será interessante indicarem, a morada, qual o motivo da deslocação, portanto, se pretendem uma procuração, um reconhecimento de assinatura ou uma consulta jurídica ou até uma representação numa negociação, uma mediação de uma negociação, por exemplo, o local da deslocação, portanto, onde é que pretendem que os nossos profissionais se desloquem e depois basta submeterem o formulário. Assim que submeterem, nós vamos dar sequência ao assunto tão breve quanto possível. Se optarem por nos contactar pelos métodos tradicionais, aqui em baixo encontram o nosso contacto fixo, os nossos contactos móveis, o nosso e-mail, ainda um acesso direto ao nosso WhatsApp e atalhos para todas as nossas redes sociais. Portanto, já sabem, não deixem de contactar o vosso solicitador. Obrigado por assistirem este vídeo e até já!